Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Salve Luiz Gonzaga, rei do maião Que pega a seca, muita, muita canção Que braseiro, que fornalha Nenhum pé de plantação Por falta d'água perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Por falta d'água perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão Então eu disse adeus sozinha Guarda contigo meu coração Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação Quando eu te asseguro Não chore, não vio Que eu voltarei vindo pro meu sertão Quando eu te asseguro Quando eu te chore, sempre vio Que eu voltarei vindo pro meu coração Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente tinha perdeu Saudade então assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar O amor que se deseja rever Saudade em pé que assim é Eu digo isso por mim Eu vivo doida a sofrer Ai quem me dera voltar Pros braços do meu chadal Saudade assim faz doer Amarga que nem xilope Mas ninguém pode dizer Que me fez triste a chorar Saudade meu remédio é cantar Lá, 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 Ontem sonhei que estava em Moscou Dançando um pagode russo na boate com sacou Ontem sonhei que estava em Moscou Dançando um pagode russo na boate com sacou Parecia até um freio, aquele vai ou não vai Parecia até um freio, aquele cai ou não cai Parecia até um freio, aquele cai ou não cai Parecia até um freio, aquele vai ou não cai Vem cá, cossaco, dança agora Na dança do Cossaco, não fica a cossaco fora Vem cá, cossaco, dança agora Na dança do Cossaco, não fica a cossaco fora Vem cá, cossaco, dança agora Na dança do Cossaco, não fica a cossaco fora Obrigada, Deus abençoe a todos vocês e as crianças desse país